Varginha tem um índice baixo de focos do mosquito Aedes aegypti. É o que mostra um levantamento feito pela vigilância ambiental da cidade. O levantamento feito pela vigilância ambiental aqui de Varginha apontou que a cidade quase não tem focos do mosquito Aedes aegypti, que é responsável por transmitir um monte de doenças. Ao meu lado está o José Donizete de Souza, que é o encarregado da vigilância ambiental. Foi um resultado positivo alcançado por esse levantamento? Então, foi realizado esse levantamento na cidade a partir de segunda-feira. Foram três dias visitando 2.550 imóveis, sendo que deles, cinco imóveis, havia infestação do mosquito Aedes aegypti. Esse número é considerado baixo pelo Ministério da Saúde. E na próxima semana também, que é a Semana Nacional de Mobilização para o Combate do Aedes aegypti, uma ação especial está sendo preparada. Então, nós realizaremos panfretagem em todas as escolas do município. Será realizado um multidão de limpeza tradicional e também peças de teatro. Tudo isso para mostrar a conscientização a respeito dos perigos do Aedes aegypti? Isso. Tudo isso para conscientizar a população sobre os riscos da doença. Se você puder passar algumas dicas de como evitar o mosquito? Então, o morador deve verificar no seu quintal se a água parada, verificar latas de lixo que estão bem tampadas, caixas d'água que também estão bem tampadas, pneus que devem ser guardados em local seco, casca de ovo, alguma casca de fruta que possa juntar água, vaso sanitário, ralinho de água de banheiro e vários outros tipos de recipientes que possam com água. Ok, Dom Izete, muito obrigado por suas informações. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Jonas. E reforçando, na quarta-feira, dia 25, o mutirão da Dengue percorre os bairros Jardim Andere e Vila Andere, das sete e meia da manhã até a uma da tarde. Obrigado.